Saímos lá do nosso ponto de encontro, pegamos a gradstone, entramos aqui Aqui ó, saio na casinha branca E aqui ó, regamé Sejam bem-vindos em nosso canal, canal Pedal das Nove Galera chegando aí, tava com o pneu furado, já tá tudo certo Vamos seguir viagem Show Fala aí, fala Vinícius Partiu hein, trilhos de regamé Hoje é o pedal do cachorro louco, cachorro louco Alô galera, 3 de outubro de 2021 Saímos hoje aqui pra fazer o pedal pra regamé Fazer umas trilhas Umas trilhas que meu amigo Wagner Indicou pra mim Fizemos aqui de carro, hoje vou de bike Tentar achar Valeu Wagner, qualquer coisa eu te ligo aí pra você Me salvar hein Tamo junto Hoje nós vamos desvendar regamé Tentar fazer Todas as trilhas que tem aqui em regamé hein Vamo com a gente Pessoal subindo aqui já Subiu os morrinhos De regamé Hoje nós vamos fazer Praticamente todos os morrinhos aqui A subidinha bem difícil Bem íngreme Vai ser um treino bom hein Vai ser top Tentar mostrar pra vocês aqui bem Essa área de regamé aqui Área rural Regamé, Bicuíba E é show Tá gravando ali ó A área aqui é totalmente rural Especialmente pra nós Pra nós do mountain bike Vamo girando Vamo girando Hoje Mandar um abraço aí logo pro meu amigo Lineu Fala Lineu Tá sempre vendo nossos vídeos aí Um abraço pro meu amigo Henrique Fala Henrique Treinar aí pra vir girar com a gente Tamo esperando você Valeu meu amigo Um abraço aí pra todos os grupos também Todos os grupos aí da nossa região Forte abraço aí galera Obrigado aí pra vocês assistirem nossos vídeos Até da hoje é É rurazão Até da hoje é rural Rural total Fazer todas as trilhas aqui dentro de regamé Vários morros É morrinho e buraco É um patarona É o melhor hein Valeu 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 É um dia Um dia vou fazer esse Que o mato tá lando A galera subindo mais um morrinho aí Vamo lá pessoal Vamo lá Tá subir com uma mão só aqui Celular não a mão Outro no que dão Vamos subir aí, pessoal Fazer força A gente vai ter vários morrinhos Vários morrinhos bons Vamos embora Isso aí, pô Pessoal aqui de Regamé Vendo um pouquinho do alto aqui Muito maneiro aqui Pegar a esquerda aí Pode descer Mandar uma agrupadinha lá no alto do morro Lá em cima Para agrupar lá no alto Vamos embora Partiu Aí, galera Não saí do vídeo não, tá? Esses cachorros que costumam correr atrás de vocês aí Quando tá pedalando A galera de moto A galera a pé mesmo, caminhando Hoje Hoje deu ruim Fica aí, não sai não, tá? Finalzinho do vídeo aí Mostrar para vocês aí O incidente nosso Tá? Valeu, valeu Forte abraço aí, galera Frente aí Tem mais um morrinho bom Mais um morrinho top Tentar subir mais esse aqui Com uma mão só de novo Que é ruim pra caramba Mas Vamos embora Vamos subindo Esse aqui é mais longo um pouquinho Isso aí, Reginaldo Bora Muito bom subir com uma mão só, não, galera Muito bom, não Vamos lá Não conheço muito bem o nome das ruas Mas vou tentar catalogar mais ou menos pra vocês aí É só trilha Conheço tudo como Regamé Então Vamos embora Mostrar mais ou menos pra vocês as entradas e tal Mas É difícil rodar aqui Aqui Campo do Flamenguinho, né? Aqui a gente já conhece mais ou menos Vamos pegar aqui, ó Direção ao chaminé Direção ao chaminé perdido Vamos lá, vamos lá, galera Aqui a gente está passando já em Bicuíba Já deixamos o Regamé Já estamos em Bicuíba Galera, está firme, hein? Ruralzão aí Ruralzão com o P9 Pedal das 9 e o outro girando dentro Dentro da nossa área, né? Muito tempo que eu não faço esse pedal Melhor Primeira vez que estou fazendo esse pedal aqui de dia, assim Tentando desvendar as ruas aí Que nosso amigo Wagner aí mostrou pra mim, hein? Fala, Wagner Vambora, vamos pedalar, pô Vambora Eu vou tirar a barba, Wagner Que aí a gente vai ficar igual, hein? Aí mesmo que a galera vai confundir a gente Vai, galera, ó A mira aqui, ó Show Estamos deixando aí, ó Essa rua aqui principal de Bicuíba Vamos pegando Vamos pegar a esquerda aqui, ó Vamos pegar a esquerda aqui E vamos seguir Aqui eu estou certinho Até aqui eu estou certinho Daqui pra frente eu não sei Daqui pra frente eu não sei como é que vai ser Vambora, vambora Ah, Irami chegou aí Fala, Irami Irami foi o banheiro Vamos lá, galera, vamos lá Vamos seguir aqui, ó Pra direita Olha, Lúcio, aí Fala, Lúcio Aí, galera Mostrar pra vocês aqui Uma coisa bem legal Quando eu era criança Tinha muito isso aqui, ó Esses campinhos Hoje não existe mais, ó Aí, que maneiro Jogava muito futebol Nesses campinhos, assim, ó Todo lugar tinha um Todo lugar tinha um campinho desse Agora a gente não vê mais É isso aí Só pra lembrar Só pra relembrar Então, galera Essa estrada aqui É moinho de ouro Estrada de bom sucesso Estamos seguindo hoje Sem saber a rota Os nomes Mas vambora Partiu Já passou por aqui, Júlio? Alguma vez? Por aqui? Já E você, Juan? Isso aqui é É novidade, tá? Ninguém conhece Ninguém que tá nesse pedal aqui Já passou por aqui Conhece aqui, Filipe? Não, não Caminho novo Caminho novo Caminho perdido Fala aí, amigo Bom dia Estrada aqui Top Só não sei o nome Pra passar pra vocês O nome eu não sei Você aí Que ainda não é inscrito Se inscreva aí No nosso canal Vambora Já estamos com 600 inscritos O canal nosso é novo Tá começando Mas tá crescendo Obrigado a vocês Que já estão inscritos E obrigado a vocês Que irão se inscrever Após esse vídeo Vamos que vamos É a primeira vez Que um cachorro te ataca Aí, pessoal Estamos vindo daqui Vamos entrar aqui agora Aí, Wagner Até agora eu tô certo Até agora eu tô certo Vamos pegar aquelas matinhas Lá em cima Aquela matinha Que tem um morrinho brabo Falei pras crianças ali Tem um morrinho sinistro ali Morrinho bom de subir Valeu, valeu Até aqui tranquilão Até aqui tranquilão Show César, tem café hoje aí? Tá da hora Tem cafezinho Mataruna aí? Tá da hora Toma um cafezinho daqui a pouco aí Galera, aqui na frente Acredito que aqui Nunca ninguém passou Passou? Então, esse caminho é novo aqui Caminho que o meu amigo Wagner Ensinou a gente Ali na frente Tem uma matinha maneira Tem umas trilhas legais ali Cês vão se amarrar Valeu, Júlia Vamos ver quem vai descer da bike Eu vou filmar, hein Quero ver, hein Quero ver, hein E aí, galera Hoje o cachorro O cachorro atacou hoje Viu, cara Aqui, ó Segui aqui Valeu Não, ainda não é esse aqui não Tem mais aí pra frente Aí Aí, ó Hoje o cachorro tá em todos Hoje é o dia da cachorrada O que, Júlia? Vaga, na cachorra azul, não é isso? Descer à esquerda aqui na cachorra azul Vambora, vambora As crianças estão subindo Aqui é essa trilhazinha da matinha aqui Show Pode ir, pode ir Isso aí, pessoal Isso aí Vamos lá Vamos subir Lindo aqui, ó Linda essa trilha aqui Show Vambora, vambora Botei pilha aí, ó Que alguém descesse Eu ia filmar Fiquei lá embaixo Fui o último E Meu irmão Tá fazendo aí Essa filmagem aí Eu subindo Mas também não desci não, tá? Fui até o final É nóis Esse morrinho é brabo, tá? Também alto Vem, Ingrid Hoje é o pedal do cachorro louco hoje Primeira vez nós estamos passando aqui A gente vai querer sair, sabe? Olha lá naquele retorno da Via Lagos Lá em cima Ah, tu pega a Via Lagos ali, ó Tu via Lagos, não Tu pega aquela estrada de Palmitão E sai lá na... Isso aí Sai lá no Via Lagos Isso aí Tentar descobrir pra frente aí Esquerda ali Indo direto Vai pegar a esquerda Direita aqui, direita e esquerda É, isso, isso Lá na frente Você vai à esquerda Vai direto até o asfalto No asfalto quebra direita Vai embora Achou E vocês acharam que eu tava perdido, né? Eu tô perdido Eu escutei um monte aí Falando mal de mim Me criticando Escutou a galera falando mal ali? Foi Velasquinho, eu escutei César Café Isso aí Tá perdido hoje Ele só tava falando pra César Café Que não tava não Não sabe nem onde tá passando César, a gente tá perdido Olha A gente já Tinha dois cachorros ali A gente já conversou com o dono Aqueles ali, tranquilos Você pode passar de boa E a gente já fez até carinho nele Vem cá Vem cá, vem cá ver neném Ele sente meu cheiro, irmão Aqui a gente já fez carinho nesse aqui Pra liberar a passagem pra gente Ele tava fazendo uma barreira aí, ó Tava fazendo uma barreira Pra gente não passar Mas a gente já conquistou ele Deu um docinho Deu um docinho Deu um docinho Ele ficou tranquilão Vamos lá, galera Estamos perto agora já Estamos pertinho Partiu aqui, ó A gente tá vindo daqui Certo? Tava seguindo pra lá Acabamos de achar A chaminé perdida Então, do nada A gente já achou aqui A chaminé perdida E já estamos perto de casa Pela hoje tá Bem bacana Bastante morrinho Tentar achar algum lugar Pra gente tomar uma água aí Tomar um café Estamos desde cedo rodando Mas tá maneiro Tem alguém cansado aí? Tentar achar um lugar Pra tomar um cafezinho rapidinho aí Saindo aí da chaminé Pegando aqui esse Essas trilhas Aqui por dentro Valeu Essas matinhas Estão saindo aí Estão seguindo Esse pedaço aqui Tem trechinho aqui Tem vários morrinhos Também é bem legal Bem maneiro Aqui a gente já tá perto de casa Vamos lá Pedal do cachorro louco Nosso amigo O cachorro atacou aí Primeira vez que Aconteceu isso Pedalzão, hein? Isso aí De um cachorro atacar a gente Foi a primeira vez Isso aí, galera Isso aí Vamos que vamos O pedal é difícil É O pedal é tranquilão Alberto Isso aí Isso aí, galera Achei uma chaminé De uma outra forma De outro lado O outro lado A chaminé é perdida Deixou aqui Essa estrada aqui Do regamento Que você tá pegando Pelo outro lado E nós vamos seguir aqui Pegar essa estradinha Aqui à esquerda Vamos pegar aqui Vamos parar aqui Pra tomar uma água Tomar um café E depois nós vamos seguir Oi É É Então já é Fazer aqui Essa estradinha nova aí Novidade Caminho perdido Tô tentando achar um lugar Pra comer alguma coisa Desde lá de baixo Falei que ia parar lá Acabou que nós não paramos Tô tentando parar por aqui também Mas não tem nada Não tem nada pra comer Nada pra beber Vamos ter que seguir Seguir viagem Tem nada aí Tem nada pra gente beber Nada pra comer Vamos embora Vamos embora Aí galera Saímos daqui Dessa estrada de chão Saímos aqui na pista Via Lagos Retorno da Aurora Muita subida Muita adrenalina Cachorro Cachorro atacando Mas estamos finalizando Fica com a gente aí Tá terminando Já já vou mostrar aí O que aconteceu com o nosso amigo José Fica aí Não sai não Valeu Sai do vídeo não Meus amigos Viemos de lá Ali na frente é o museu A galera parou ali Pra pegar uma água E nós conseguimos achar Um lugarzinho aqui Pra comer alguma coisa Atravessar a pista ali Atravessar a Via Lagos Fazer mais um pedaço de rural E aí finalizar Olha pessoal A galera atravessando a Via Lagos aí A gente tá vindo de lá Lá de baixo Atravessar aqui Vamos pegar aqui agora Passar nos eucaliptos aqui Saímos de chatuba ali Seguir pra lá Finalizar aí Continuando no rural Esse é o ruralzão de domingo Seguindo aqui pelos eucaliptos Chatuba Ela tá tudo aí Essa rua aqui Vai sair em chatuba Palmeiros Paracatu Nosso pedaço hoje Teve cachorro louco Muito morro Muita adrenalina Muito legal Difícil pra achar Um lugar pra comer Mas é isso aí Cada rural tem essas coisas Muito obrigado aí Tamo junto aí Tá galera Mostrar aí o Nosso amigo aí Que machucou o pé Cachorro atacou ele Mas vou mostrar pra vocês aí O susto O susto que nós levamos Valeu? Muito cachorro hoje Hoje é pedal do cachorro louco Tem incidentezinho aqui Esse cachorrinho que fica latindo Quando o ciclista passa aí Aqui no mato ele partiu pra dentro O cachorro partiu pra dentro do amigo aqui José O cachorro não é de vocês não Conseguimos um gelinho aí O amigo vai botar aí Acabou imprensando a perna ali no quadro É bom que não derrete É Vamos botar um gelo aí É Incidentes acontecem Felizmente Tá cheio de gelo 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 Ele tentou me morder Com esse pé de carro Eu chutei Quando eu chutei Eu desequilibrei Aí eu botei esse pé aqui no chão Batei dentro do buraco E eu travou aqui Ah tá Até que o cachorro não mordeu Não O cachorro não chegou Não O cachorro não chegou Não O cachorro não chegou Não O cachorro vem em cima mesmo Vocês viram Passaram na hora O cachorro pretão Tem dono não Tem não Tem não Ele guardou lá Mas não é dele não Ele falou que Mandou o cachorro voltar O cachorro voltou Vireceu Entrou no portão Mas não é dele não Ele falou Ele falou que nunca viu o cachorro Que não sabe de quem é Mas falou assim Entra Rex E se você continuar filmando Eu vou soltar Rex Porra Mas não é dele Mas não é dele O cachorro entra pelos fundos Ele fecha lá E guarda Você que ficou até aqui Se não é inscrito Se inscreva aí no canal Canal Pedal das Nove Compartilha esse vídeo aí Divulga pros amigos Nossa aventura de domingo Nosso pedal Pelas trilhas de regamé Hoje nós Cortamos o regamé De um lado a outro Obrigado meu amigo Wagner Que indicou essa rota Pra nós Valeu meu parceiro Tamo junto Um forte abraço aí Pra todos Até o próximo aí Tá Compartilha aí Dá um like Vamos que vamos Valeu Valeu Tchau 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 Tchau